É sempre uma alegria receber você aqui em meu canal no youtube, luisfelipe.com E o tema do nosso vlog de hoje, de número 87, é como lidar com problemas e com as preocupações Principalmente sob uma perspectiva filosófica, ou seja, você que tem a sua vida comum, seus compromissos Os seus afazeres, as suas preocupações, os seus dilemas, o que você pode, a partir da filosofia Promover no propósito de lidar com essas situações, que nem sempre são muito agradáveis Nem sempre são satisfatórias, mas que demandam de você energia, tempo, dedicação Então, muitas vezes, as pessoas não sabem como lidar com essas duas constantes em suas vidas E já de imediato, eu posso lhe garantir que não existe uma pessoa que não tenha preocupações Ou que não tenha os seus problemas O que diferencia uma pessoa da outra é a maneira como ela lida, é a maneira como ela trata Então, o que eu quero para você que nos acompanha aqui em nosso canal Que você, primeiro, saiba e conheça quais são os seus recursos internos Dos quais você pode se valer no propósito de resolver ou lidar com aquilo que pode ser feito Certo? Então, em primeiro lugar, eu entendo que a filosofia nos dá uma definição muito clara Do que é preocupação e do que é problema A palavra preocupação vem de duas outras Pré, que significa antes E ocupação, que é a atitude, que é o comportamento de alguém No caso, você, eu, nós Nos ocuparmos, de alguém se ocupar De uma determinada ideia De uma determinada tarefa Ou de um determinado assunto ou circunstância Então, é interessante porque, além da filosofia, a neurociência cognitiva Vai nos explicar que o cérebro, o seu e o meu Foi e é um órgão que foi projetado para se ocupar de alguma coisa Tem um ditado na sua família, como na minha, que os antigos já falavam Que é o seguinte, cabeça vazia é oficina do diabo É claro que é uma metáfora Mas, por detrás de uma metáfora, existe sempre uma verdade filosófica Ou seja, se a sua cabeça, se o seu cérebro Não estão ocupados com algo que é importante, que é significativo Ele vai, a sua cabeça, o seu cérebro Vão se ocupar de algo que não é importante Haja vista você ter situações, pessoas desocupadas Totalmente ansiosas Que, na sua ociosidade Ou se tornam ansiosas Ou se tornam preocupadas É muito interessante esse processo Então, retomando, a pré-ocupação, a pré-ocupação, a pré-ocupação que vem antes Significa um estado emocional, um estado afetivo Em que a pessoa já se ocupa de uma situação, de um fato, de uma circunstância que ainda não ocorreram Vamos fazer aí uma análise Veja as pré-ocupações que você teve o ano passado Não vamos nem nos ocupar desse ano Ou de outros anos Pegue o ano passado Quantas pré-ocupações Ou quantas ocupações Você já se preencheu Sendo que elas, quase a maioria, imagino Nem se materializaram Não é verdade? E aí eu digo sempre isso em aula, em atendimento, em cursos, em palestras Para onde foi toda a energia drenada dessas pré-ocupações Então, eu não quero dizer para você Que você se torne uma pessoa indiferente à vida Não é isso Eu sei do seu carinho Eu sei da sua atenção Senão você não estaria assistindo a esse vlog Mas o que eu quero que você pense é De que maneira e até que ponto As pré-ocupações ou as preocupações ocupam a sua vida Às vezes você tem coisas tão importantes Tão significativas Que devem merecer o seu esforço A sua ocupação Os seus sentimentos mais nobres Mas parece que aquela pré-ocupação Não sai da cabeça Fica martelando em uma, em duas, em três E nem sempre elas se materializam Então, a pré-ocupação Significa este estado emocional Da pessoa Que vai gerar um mal-estar Um desconforto Ao imaginar a possibilidade De que algo desagradável Possa vir a acontecer Perceba aí a construção que eu faço O fato A situação Pode vir a acontecer Como pode também não acontecer Então, Luiz Felipe Como que eu devo lidar com a preocupação Eu imagino que Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos Que você deva primeiro se ocupar Em saber Em identificar Uma conversa intrapessoal Como eu falo nos outros vlogs De você para consigo Isso vale a pena? Isso compensa? Isso é real? E aí só você vai poder dimensionar A perspectiva do tamanho Desta pré-ocupação Ok? Vamos agora definir O que é problema O que é problema Na sua vida? É um? São dois? Mais? Problema Como muitos dizem Pode significar duas coisas Obstáculos Ou oportunidades Para nós Na filosofia O problema É sempre uma circunstância Que nos traz Um desafio E que nem sempre Nós pedimos Ou esperamos Eu não vejo Ninguém No metrô Ou no ponto de ônibus Ou Numa condução Coletiva Ou numa conversa Pedindo para ter problemas Você conhece alguém? Você tem alguém Na sua família No seu relacionamento Que peça problemas? Alguém que ore Ou reze Ou peça a Deus Para queima de problemas? Não Ninguém quer Ninguém gosta Por quê? Porque nem sempre O problema Nem sempre Depende de nós Muitas vezes Em algumas circunstâncias Talvez por falta De responsabilidade Da minha parte Talvez por comodismo Da minha parte Talvez por preguiça Da minha parte Depois dê uma olhada Lá no meu canal Eu tenho um vlog Que fala Que trata A respeito da preguiça Aí sim Eu sou o responsável Por esses problemas Se eu empurro com a barriga Uma tarefa doméstica Profissional Ou acadêmica E vem as consequências Olha Fui eu que empurrei com a barriga Eu que procrastinei Então foi um problema Por mim Criado Agora Há problemas É isso a que eu me refiro Que não dependem de você E eles acontecem E eles ocorrem E aí o que eu quero E peço que você entenda Os problemas são Oportunidades De crescimento De superação Veja o homem Veja a mulher Veja o jovem Veja a pessoa Que você Se tornou hoje Não foi apenas Naquilo que deu certo Na sua vida Mas também Aquilo que não deu certo Ou seja Os problemas De uma certa maneira Se a pessoa quiser Se você quiser Podem servir De matéria-prima Para o crescimento Para o amadurecimento Ou se você preferir Para a sua evolução Então Veja a distinção Entre A preocupação E o problema Em primeiro lugar Você tem que saber A diferença de ambos Então eu te convido A assistir novamente A esse vlog E perceber a diferença De um e do outro É claro que os dois Estão relacionados Sem sombra de dúvida Mas há uma diferença Segunda dica Que você também aprenda Que você também entenda A utilizar os problemas Para buscar as soluções E não para fortalecer O problema Tem gente que fala Fala, fala Fala do problema Mas não se move Não sai atrás De ajuda É um problema financeiro É um problema de saúde É um problema Jurídico É um problema psicológico É um problema técnico Então eu preciso procurar Profissionais Que me ajudem A resolver esse problema E a grande dica Terceira e última Ser humilde Pedir ajuda Desabafar-se com alguém Ter alguém de confiança A gente não vive Isoladamente Precisamos das pessoas Escolha alguém Que seja o seu amigo De confiança A sua confidente Muitos escolhem Um ministro religioso Para direção espiritual Outros partem Para análise Enfim Outros se abrem Com os amigos Não queira levar a vida Sozinho Sozinha Busque ajuda Busque ler Como você está fazendo Agora Assistir a vlogs A materiais Que te ajudem A crescer Nos próximos vídeos Vamos tratar também De temas Muito parecidos Ao desse Que falamos agora Problemas E preocupações E espero Que você volte A nos acompanhar Aqui no canal Se você gostou Já sabe Dê o seu like Se você quer ajudar Alguém Compartilhe Mande para alguma pessoa De repente Você está bem Mas a pessoa Precisa mais de ajuda Compartilhe esse vídeo E se você Não ainda está inscrito No meu canal Faça a sua inscrição Clique no sininho Que sempre Quando nós tivermos E lançarmos Todo sábado Um material novo Você é notificado Notificada Em primeira mão Tá bom Um grande beijo Um grande abraço Fiquem na luz Até a próxima Tchau